. 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 Meu amor foi embora, procurava de lá fora Que chacima, que chacima Não se faça de morta, porque demônio não chora E faz geloso escuro dar, faz geloso escuro dar Você é obra de mundos pra tentar me acabar Mas você quem deu sentido a minha vida Você que perfurou meu coração e fez lembrar Da minha mãe assassinada e perdida Matar mandos e ir embora Dessa agência aqui da hora Porque demônio não chora E o filho de espada agora Puxa o gatilho lá fora Porque demônio não chora Você virou a galera pra tentar se disfarçar Você quem fez eu rir da sua vida Você que ficou com o meu espadão e fez lembrar De que caça demônio é minha vida Irei te salvar agora Do cavaliere na hora Porque demônio não chora O filho de espada agora Puxa o gatilho lá fora Porque demônio não chora Porque demônio não chora Minhaplicity não chora Fica 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 Fic... Fican Fic... 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 Fic...